Galera, vou mostrar pra vocês a minha pequena coleção de jogos Vocês lembram que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando meu quarto game E agora essa aqui é a minha parte gamer, uma prateleira na estante Vou começar mostrando pra vocês este É o meu Sega Dreamcast Sou o meu primeiro Dreamcast, sempre quis ter um Dreamcast e um amigo que tinha Então eu recentemente consegui adquirir esse Dreamcast aqui, só que tá bem bonitinho Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando ele se vocês quiserem ver com mais detalhes Vou mostrar meu Playstation 2 Esse aqui é meu Playstation 2 Então é o 50.0001, já é um dos modelos mais recentes Do modelo FAT, aqui com dois memory cards também, bem legalzinho Vou começar mostrando meus jogos de Xbox One Como vocês podem ver eu tenho um pouquinho de jogos de Xbox One Tenho o Forza Motorsport 7, o 6, o Horizon 3, o Horizon 2 e o Sunset Overdrive Tenho poucos jogos do Xbox, tive Xbox por um tempo, mas aí precisei vender Tá precisando de grana, todo mundo fica apertado no dia na vida né gente, então não tem jeito Aqui os meus jogos de Dreamcast Então esse aqui, Sega Rally 2 Sega Rally 2, o Crazy Taxi e o Sonic Adventures Que eu consegui pagar bem baratinho assim, 25 dólares Mas tá tudo quebrado, tudo zoado, não tem manual e nada Mas o jogo funciona, então peguei baratinho pra poder jogar no meu Xbox Vou mostrar pra vocês o que eu tenho de Playstation 1 Então aqui de Playstation 1 eu tenho o Gran Turismo 1, é óbvio né Mas esse é o Greatest Hits Ele tem só um CD, ele tem esse case assim, o manual dele tem um negocinho assim, parece que foi meio, sei lá, molhado E aqui tá o CD, aqui o Playstation, o Playstation 1 era o CD era preto Só fui descobrir isso depois de velho, tá gente Porque isso aqui, não tinha como ter algo, o jogo original de Playstation 1 Era uma coisa bem difícil de se conseguir na minha época né Gran Turismo 2, também Greatest Hits Então aqui tem dois CDs, aqui ele vem certinho, ó Dois CDs com o manual, tudo bonitinho Tenho esse NASCAR 99, eu paguei acho que 1 dólar aqui no Flea Market Então eu comprei também, 1 dólar Tenho um Tomb Raider 3, né, Tomb Raider 3 também é original Tudo perfeitinho E Tomb Raider 2 também, consegui esse Tomb Raider 2 aqui com o manual, tudo bonitinho E tem esse Real Bold Special Domined Mind, né Que eu chamava, quando criança falava Real Bold Domine Mind Que era muito legalzinho aqui, um jogo de luta Claro que esse aqui foi um presente do meu tio lá nos anos 99 E era assim que era o jogo, né A gente já tá acostumado, né gente Era assim que era o jogo no braço, né Não era pra ter o jogo original Acho que só o Rick, eu nunca vi naquela época o jogo original Então eu vou pegar pra vocês aqui Vou começar, vou mostrar esse aqui adaptadorzinho do Playstation 2 Vou mostrar o que eu trouxe de Playstation 4 pra vocês Então como vocês sabem, me mudei, né Uma bagunça Me mudei aqui pros Estados Unidos Então eu trouxe, esse é o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, né The Witcher 3 Então eu trouxe o meu The Witcher 3 daqui Tem também o Sekiro O Sekiro também gosta bastante de jogar esse jogo Essa versãozinha tem, ô, ser tudo bonitinho Temos o Dark Souls 3, joguei demais, demais, demais Dark Souls 2, também joguei bastante Dark Souls 1 Remaster Esse foi o primeiro jogo Souls, assim, que eu fui apresentado pra franquia Pro tipo de jogo, né Souls Então esse foi o primeiro, amei esse aqui jogo Gosto demais esse jogo Monster Hunter World, também joguei bastante com meus amigos online Me divertindo muito nesse jogo Cold Van, também excelente Nier Automata, joguei bastante também Platinei, é um jogo bem legal Olha só, que tristeza, não vem nada, não vem nada E Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima já tem uma versão Playstation 5, né Directors Cut e tudo mais Muito bom esse jogo, é um dos jogos melhores, assim Muito, muito bom, eu trouxe ele Porque eu gostei muito Vou colocar aqui no canto Vou mostrar pra vocês a minha coleção de Playstation 5 Acredite se quiser São todos esses, são muitos, eu sei Cyberpunk Ultimate Edition Que vem com Phantom Liberty Que é a DLC A edição de aniversário do Gran Turismo 7 De 25 anos E Lies of Peak Gente, eu amo esse jogo Eu acho sensacional Um jogo maravilhoso Um dos jogos que eu mais gostei Da atual geração É o Lies of Peak Agora vamos passar aqui pra Vamos mostrar Eu vou deixar o Nintendo Switch por último Vou mostrar pra vocês aqui, ó Eita Tenho do Playstation 2 GTA Vice City Peguei recentemente Tudo bonitinho, original Gente, isso aqui Um manual perfeitinho assim, gente Olha Era difícil conseguir assim Na verdade ver isso Eu só fui ver agora depois de velho O Need for Speed Underground 2 também Completinho também na caixa Se eu for abrir tudo Vai fazer um vídeo muito longo Por isso que eu não vou abrir todos, tá Posso fazer um vídeo depois mais detalhado Need for Speed Underground 1 Aí aqui Deixa eu ver Simpsons World Rage Também já fiz vídeo aqui no canal Falando desse joguinho Midnight Club Esse é o primeiro Midnight Club Tá Primeira Midnight Club Burnout Dominator Tenho aqui Guitar Hero Esse é o primeiro Guitar Hero Guitar Hero 2 Temos aqui Vamos pegar aqui Mais Final Fantasy 12 Collectors Edition Esse é o Steelbook Tenho o Ace Combat 5 Playstation 2 Também Tony Hawk 3 Tem Need for Speed Most Wanted Quem jogou isso aqui sabe Isso aqui é muito legal E The Getaway The Getaway Também ela não jogou De Playstation 2 Que eu tenho aqui E tá acabando de Playstation 2 Guitar Hero 3 O meu mais favorito O meu favorito Guitar Hero Esse pra mim é o melhor de todos Gran Turismo 3 Tenho duas versões De Gran Turismo 3 Tenho essa aqui também Mas essa eu fui enganado Fui tapeado San Andreas Parece que um cachorro mordeu Meu San Andreas Mas tá bom De boa E o meu Gran Turismo 4 Que muita gente fala Que foi o melhor Gran Turismo Então esses São os meus de Playstation 2 E agora Por último Vou mostrar pra vocês O que eu tenho de Nintendo Switch Então Esse Martian Panic Eu tenho Animal Crossing Tenho Zelda Link's Awakening E tenho esse Toki O Toki Vou mostrar pra vocês Ele tem a versão De colecionador Eu fiz vídeo também Aqui no canal Mostrando sobre ele Com mais detalhes Ele vem Um negócio como se fosse Um arcade Tem um livrinho Gibizinho Tem uns adesivos Bem legal esse Toki Gostei bastante dessa versão Para o Nintendo Switch Eu também tenho Essa é a case Pra você guardar Seu Nintendo do Zelda Do Tears of the Kingdom Tenho o controle Do Zelda Tears of the Kingdom Também tenho isso Deixa eu ver O que eu tenho aqui Ah claro Meu Switch O LED do Nintendo Do Zelda Tears of the Kingdom Também Edição limitada E aqui por último Mas não menos importante Essa é O Zelda Tears of the Kingdom Collectors Edition Aí Já fiz vários vídeos De tudo que está aqui Gente Acho que a maioria Eu já fiz vídeo Aqui no canal Se vocês quiserem Vocês encontram Esses vídeos Mostrando mais detalhes De cada coisa Bom gente Basicamente Essa é a minha Pequena Pequena e humilde Coleção De jogos Que eu tenho aqui Muita coisa Ficou no Brasil Eu já fiz lá Os vídeos antigos Tinha toda Na minha coleção Eu pretendo trazer Quando eu voltar No Brasil A passear Eu vou levar Eu vou trazer Alguns jogos aí Mas aos poucos Eu vou criando mais Aumentando mais A minha coleção Vou mostrar pra vocês Uma coisa bônus aqui Que é essa gavetinha aqui Que tem os meus controles Então aqui a gavetinha De controles Que fica alguns controles Aqui de estar um pouco Bagunçadinho Mas os meus controles E também tem os portáteis Também né Tem os portáteis aqui Tem ali os O Embernic Tem o Advance PSP Tem os Mio Tem tudo aqui Bem bonitinho aqui Que são os meus jogos Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês curtem Esse tipo de vídeo Não deixa de se inscrever No canal E deixa aquele like Maruto esperto Valeu Tamo junto Fui